Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar, que lindo e maravilhoso é o teu amor, arrebataste-me o coração, tudo começa com um olhar. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração, tudo começa com um olhar. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração, tudo começa com um olhar. Tchau. Tchau. Antes desse momento tão especial chegar, demos alguns passos importantes em nossas vidas. Nada foi fácil, mas nós vencemos, e juntos, e vamos continuar vencendo as batalhas da vida. Porque somos parceiros, cúmplices e, acima de tudo, melhores amigos. Você me dá forças e eu sou uma pessoa bem melhor ao seu lado. Quero passar o resto da minha vida contigo. Eu te amo muito. Lembro perfeitamente da primeira vez que te vi. Seus olhos, seus cabelos e até a roupa que você usava. Você nem se deu conta, mas naquele momento nascia um embrião que nos trouxe até aqui. Tchau. 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 Tchau.